O que acha da gente se beijar? De repente, garcinha, a gente enxerga a cabeça, e de repente sai da risca. Não tenho certeza. Não tenho certeza também, mas você deixou isso com o vestido, desde então ele fica tirado a uma placada. Eu me enxerga lá na primeira noite, você saiu lá três vezes, você não conseguiu nada. Ele disse isso. Ah, que cara, é uma chance, só que eu tenho um pouco mais de vida em casa, não é? Ah, meu Deus! Que noite! Ela disse que a gente era o primeiro mês. É, foi. Muito obrigado por aparecer. Ah, Laila. Por que ela vai me dizer que pode acontecer isso? Não sei, eu estou subindo. Lá vai, por favor, ele é sujo. E ele é pobre. O que você tem na escola aí, Coríntia? Para fazer conta na risada, foi isso? Por favor. Tem uma boa noite pessoal, entendeu? Tem até da tempo. Mas, sejam bem-vindos. Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! O que você tem nos casacos? O que você tem aqui? E a centopeia? Eu também disse que é centopeia. Ah, tá. Centopeia tá legal. E aí é legal, tudo bem? Tudo. Oi! 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 Sou a professora do Julian, senhora Furt. O senhor não cai? É, como é que vai? Sou o Kevin Garrett. Será que poderíamos conversar, nos lembrando sobre algumas coisas que estamos preocupando? Claro! Vai dar uma voltinha, vai. Ah, o Julian tem que demonstrar um comportamento estranho. Senhora, na passada, derramou um vidro de bola no chão e não voltou a ninguém. Ele só cobriu com o jornal. Ah, não sei. E então, um de nossos alunos, um sopatiz para se divertir. Sim. E o Julian derrubou com um gaveto. Ah, olha aí, o... O Julian achou divertido. Eu acho que ele deve ter evidente para se exprimir em mente. Eu nunca... E... Eu sei muito bem. Seu filho está fazendo menos progresso que qualquer outra criança. E, sinceramente, a higiene pessoal dele está no grão por fora. Ele é um credorente da classe? O que eu deixo de tornar um credorente da classe? Eu acho que... Acesse o nosso site www.opusdei.pt